Um dos eventos que mais chamou a atenção do público na semana que passou foi a cerimônia fúnebre do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II. A gente sabe que o príncipe planejou nos mínimos detalhes toda aquela cerimônia, inclusive redesenhando uma caminhonete Land Rover para o transporte da sua urna funerária. E como em toda cerimônia da família real inglesa, a música cumpre um papel fundamental. E a escolha pessoal do príncipe para cada música que foi executada naquela cerimônia nos remete para aspectos da sua personalidade e são extremamente simbólicas. Eu não vou aqui falar para vocês de todas as músicas que foram tocadas, porque elas são muitas. Mas eu destaquei cinco obras que eu considero mais fundamentais, mais afins com os assuntos que a gente tem aqui no canal e vou falar sobre elas com vocês. O meu nome é Rafael Fonseca, você está no canal Guia dos Clássicos. Antes da chegada do corpo para a procissão fúnebre que saiu da ala residencial do castelo de Windsor para a capela de São Jorge, onde foi feita a cerimônia fúnebre, esse félio que foi acompanhado em procissão pelos seus filhos e netos, nós tínhamos reunidas três grandes bandas militares no pátio interno do castelo de Windsor. Estavam lá os músicos da banda da Força Aérea Real Britânica, os músicos da banda da Marinha e os músicos da banda da Armada Britânica. Eles tocaram uma série de peças em homenagem ao príncipe e a gente sabe que isso partiu de uma escolha pessoal dele. É claro que muitas dessas peças já estão associadas às cerimônias da monarquia, mas ainda assim elas passaram pelo Crivo do Príncipe para estarem inseridas nessa ocasião. E quem gosta do repertório sinfônico, quem gosta da música de orquestra, da música de concerto, certamente reconheceu uma frase musical da suíte Os Planetas, do compositor inglês Gustav Holst. Mais precisamente a sessão central do quarto movimento dessa suíte, que é Júpiter, o portador da juventude. Música E aqui, embora a gente reconheça essa melodia como uma melodia oriunda dessa suíte, o monstro, que a gente está habituado a ouvir ser tocado pela orquestra sinfônica, Esse trecho musical se converteu num hino patriótico ligado às Forças Armadas Britânicas. Quando o Holst concebeu a suíte Os Planetas, em 1916, eram sete os planetas conhecidos, e ele descreve, na verdade, o significado astrológico de cada planeta. Então ele começa, por exemplo, com Marte, que é o portador da guerra. E o quarto movimento, de onde sai esse trecho, é Júpiter, o portador da juventude. Música Acontece que alguns anos mais tarde, pediram ao Holst que musicasse o texto de um diplomata e poeta inglês, o Cecil Spring Rice. E segundo relatos da filha do Holst, ele estava numa fase de muita intensidade de trabalho. E quando ele percebeu que o poema que ele recebeu encaixava quase que perfeitamente dentro da melodia daquela seção central do movimento Júpiter... Música O movimento é muito bonito e se presta muito bem a essa função. Ele alterou um pouquinho o andamento da música, escandiu um pouco o tempo daquela passagem, para que o texto se acomodasse melhor na música. E isso se transformou nesse hino patriótico. Música 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 Ele é muito comumente usado em cerimônias da Família Real, em cerimônias das Forças Armadas do Reino Unido, e especialmente ele é tocado no chamado Dia da Lembrança, o dia que celebra o fim da Primeira Guerra Mundial, que é quando os ingleses colocam aquela papoula vermelhinha de papel na lapela para celebrar essa data. A última música que foi tocada por essas bandas militares antes do cortejo sair foi um trecho muito conhecido da obra do Elber, do grande compositor inglês Eduard Elber. Música 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 Esse trecho é conhecido como Nimrod, ele é uma das variações do conjunto de variações Enigma. Essa é uma peça muito curiosa. O Elber escreveu as variações Enigma em 1899. E por que esse conjunto de variações tem esse nome? Porque sempre quando o compositor escreve um tema em variações, ele informa que tema ele está variando, que tema ele está transformando no decorrer da obra. A gente tem, por exemplo, o famoso tema do Paganini, que é trabalhado em uma série de variações na obra do Rachmaninoff. E assim são muitos outros. Beethoven escreveu variações sobre um tema de Diabelli, Brahms escreveu um conjunto de variações em cima de um coral de Santo Antônio, que era na época atribuído a Haydn, e por aí vai. Só que o Elber, nesta obra que ele chamou de variações Enigma, ele nunca toca o tema. A gente só ouve as variações do tema. Então fica quase que uma charada descobrir que tema é esse. E ele faz uma brincadeira com seus amigos mais íntimos. Em cada uma das variações, ele homenageia um de seus amigos. Mas a variação Nimrod, que é a mais bonita de toda a peça, é uma homenagem ao seu editor, ao editor das suas partituras, o August Jäger. O Jäger tinha, num momento difícil da vida do Elber, dado muito suporte e estimulado muito ele a voltar a compor num momento de crise criativa. Então a variação Nimrod, Nimrod era o nome de um dos netos de Noé, e que por tradução poderia ser conectado ao sobrenome do August Jäger. Então essa passagem é muito bonita, ela é um ícone da música inglesa. O Jäger tinha, num momento difícil da música inglesa. Mas a gente pode enxergar aqui como uma homenagem, quando o Príncipe Filipe faz a escolha desta peça para tocar, ele não está só escolhendo um tema muito conhecido de um grande compositor inglês, e ele está também fazendo uma homenagem à sua viúva, a Rainha Elizabeth II, porque Nimrod foi pela primeira vez utilizado numa cerimônia da realeza britânica, justamente na coroação da Elizabeth II, em 1953. Ele foi uma das peças tocadas na abadia de Westminster, antes da cerimônia da coroação ter início. Depois que o corpo foi transportado para dentro da Capela de São Jorge, nós temos três peças que são muito emblemáticas, e aí numa conexão mais direta com a personalidade e com a vida do próprio Príncipe. Uma das peças que foi cantada foi o Jubilate do compositor inglês Benjamin Britten. O Rejoico! Essa peça foi composta pelo Britain em 1961, foi uma encomenda do próprio príncipe Philip para o coral da Capela de São Jorge. A Capela de São Jorge é a capela privada da Família Real. Ela fica dentro do complexo do Castelo de Windsor, que é a sede da monarquia e dá nome à família. E tudo começou em 1953, justamente o ano da coroação da Elizabeth II como rainha da Inglaterra. Parte das festividades da coroação da rainha foi a encenação de uma ópera do Benjamin Britten, escrita especialmente para aquela ocasião. A ópera se chamava Gloriana e retratava episódios da rainha Elizabeth I, que reinou por toda a segunda metade do século XVI. O príncipe Philip e a rainha Elizabeth gostaram muito da encenação, gostaram muito da ópera, e logo depois o príncipe Philip fez então essa encomenda ao Britten para escrever uma peça especial para o coro da Capela de São Jorge. O Britten escreveu essa obra em 1961 e ela mais recentemente foi executada nos aniversários de 80 e de 90 anos do príncipe. Portanto, é uma música intimamente ligada à trajetória do príncipe Philip. A história de sua companhiaília Menino de Alegria Menino de Alegria Menino de Alegria Alegria Mas aqui uma curiosidade, o coro original da Capela de São Jorge tem 35 integrantes. São 23 meninos cantores que fazem as vozes de soprano e contralto e mais 12 adultos que fazem as vozes de tenor, barítono e baixo. Só que com as restrições que nós estamos vivendo devido à pandemia, devido ao Covid-19, eles tiveram que reduzir a formação. Então nós tínhamos apenas três integrantes do coro e para que não ficasse faltando um registro vocal, foi convidada a soprano australiana Miriam Allen. E esse ubilate do Benjamin Britten é feito em cima do Salmo número 100. É uma música de celebração, de alegria. Tem esse caráter de aclamação. Depois, dentre as peças que foram tocadas, como eu disse, eu não estou tratando de todas as músicas dessa cerimônia. Eu pincei aquelas que eu achava mais importantes. Nós temos outra peça especialmente ligada ao Príncipe Philip, porque esta peça também foi uma encomenda do Príncipe Philip para um músico popular chamado Bill Lovelady. O Bill Lovelady escreveu, a pedido do Príncipe, em 1996, uma canção coral para celebrações do seu aniversário de 75 anos. Essa peça também precisou ser adaptada, porque a gente estava ali com um coral reduzido. Então, com uma permissão especial do compositor, o diretor do coro da Capela de São Jorge, o James Vivian, fez uma redução para aquelas quatro vozes com acompanhamento de órgão para que a peça pudesse ser executada no funeral do Príncipe Philip. Amém. 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 música ouvida em praticamente todas as cerimônias da família real inglesa, que é o hino nacional deles, atualmente God Save the Queen, eu digo atualmente porque dependendo do gênero do monarca, ele também pode ser God Save the King, Deus Salve o Rei, atualmente é Deus Salve a Rainha. A gente não tem como precisar exatamente quem foi o compositor desse hino, porque ele é muito antigo. A hipótese mais provável é que esse hino foi escrito pelo compositor inglês John Bull. O John Bull foi organista da corte da Elizabeth I na última década do século XVI, ali nos anos 1590. Então talvez tenha sido ele que tenha escrito esse hino. Esse hino vai se alterando ao longo do tempo. Cada época ele altera um pouquinho, não só o título, substituindo o rei por rainha, dependendo da situação, mas também ele veio se modificando um pouco ao longo do tempo, inclusive no seu texto. No funeral do príncipe Filipe, ele foi apenas cantado por aqueles quatro cantores do Pequeno Coro. ao longo do tempo, aino atrás do Pequeno Coro como ela necessite de ter o mesmo tempo. No futuro do thrive ao jotka, Sarah. Mas nas grandes cerimônias da realeza, nos casamentos, nas festas públicas, ele é cantado a plenos pulmões por todas as pessoas, porque todo mundo conhece, é o hino oficial deles, e ele, hoje em dia, é sempre precedido por uma fanfarra. Essa fanfarra foi concebida pelo compositor Gordon Jacob, especialmente para anteceder o hino na coroação da Elizabeth II, em 1953. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu destaquei, então, aqui apenas cinco músicas de todas as que foram tocadas na cerimônia fúnebre, mas a ocasião contou com inúmeras outras obras. Tem o hino Jerusalem, que é muito popular entre os ingleses, duas marchas fúnebres atribuídas a Beethoven foram tocadas no cortejo que transportou o corpo até a capela, e outras obras foram ali apresentadas. Eu vou deixar neste link uma playlist para vocês ouvirem cada um desses trechos musicais na íntegra. Se você quiser ver a cerimônia inteira do Funeral do Príncipe, eu deixo este link aqui. E deixo este link aqui para que você se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade do Guia dos Clássicos. Muito obrigado!